Olha, meu querido Saúl, estou muito contente de receber aqui. Muito obrigado, minha querida. Quer dizer, na verdade, eu gosto sempre de receber, já sabes que eu já disse isto publicamente um milhão de vezes, mas é verdade, eu tenho muito apreço por ti e tenho muito respeito pelo teu percurso. Muito obrigado. Porque tu és trabalhador, empenhado, esforçado e uma pessoa bem formada, que neste meio é muito importante. É verdade, é verdade. Muita gente não o sabe também. É verdade. Agora, vamos lá. Mas agora, desculpa lá, eu tenho que aos parabéns a esta magnífica plateia, que eles são impecáveis. Elas são impecáveis. A senhora estava cansada, não é? Isto é só uma demonstraçãozinha. Se achas que estão cansadas, são vós teus espetáculos. Dois. Porque se tivessem ali a prática de bater palminhas e o melão e a melancia e tal e tal... E não só, e chouriço e bacalhau, é tudo à mistura. Ainda por cima acabavam com o estômago farto, não é? É, farto. Agora é assim, além de te ouvir cantar, que é sempre um prazer, eu gostava de te ouvir sobre esta experiência maravilhosa. Tu foste pai. É verdade, há um ano e um mês. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Eu, antes de ser pai, dizia muita coisa, mas só quando se é pai é que se... Eu costumo dizer que nem há palavras para descrever aquilo que nós sentimos, não é? No momento. É uma coisa única, não há mesmo palavras para descrever. É maravilhoso. Mas que tipo de pai é que tu és? Olha, isto é para dizer, eu não aguento. Mas olha, diz-me cá, tu és daqueles pais participativos, mudas fralda, dás de comer à menina... Sempre, eu costumo dizer, se os dois tiveram trabalho, os dois têm que cuidar. Por isso... Também é verdade. Mudo fraldas, dou de comer, viz, te dou banhinho, mas tentamos fazer tudo em conjunto. Para fazer, como é que eu tenho a dizer, para a menina ver que estamos juntos a fazer as coisas e que estamos ali por ela, que é o mais importante, e por nossa mãe, para a minha família, que é a coisa mais importante. Olha, e o que é que tu me mudaste a partir do momento que nasceu a Letícia? Olha, eu deixei dormir à noite. Que é uma coisa. Olha, ela está a noite muito mais. Ela tem um sono muito leve. O que é que isso quer dizer? É que basta qualquer coisinha, ela acorda logo. Cai um alfinete e a menina acorda. É, ela acorda. Ela acorda. E é engraçado que... Pronto, tenho o berço dela, não é? Chegámos a um espetáculo, porque no hotel não havia berço. Mas quando eu tinha que se pedir, não pediste? Não, mas nós pedimos, não tinha o mesmo. Ah, não tinha o mesmo. O que é que aconteceu? Dormeu uma vez conosco na cama, nunca mais quis lá sair. Comece, bota o pai ou bota a mãe no berço, e ela acorda passado 5 minutos, bota a meter na cama outra vez. Tu não podes fazer... Quer dizer, se calhar há pessoas que não vão concordar comigo. Nunca meter na cama por longe, porque depois nunca mais de lá sai. Eu sei, o problema que depois começa a fazer é... Imagina, estás a ver o joguinho, mas só que é durante a noite toda. A noite. É, é sempre para a cama, bem para a minha. Vou para a vela, vou para a minha. Por isso, às vezes, é melhor ela ficar lá, que assim descansa mais. Ah, eu acho que sim. Porque se não sabes o que é que acontece, acontece aquela coisa que é está a dormir muito bem, pega-se na menina. Quando ela toca no berço dela, que está cheio de picos, picos pioneses, que espetam ali na coluna da menina, a menina começa logo a chutar. É verdade, é verdade. Portanto, tu estás com muito sono em atraso. Não, mas é um... Como é que eu estou a dizer? Isto é uma forma de falar. É ótimo poder participar nas coisas dela. É complicado, claro, com tempos de trabalho, que a minha vida é à noite, mas é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, ela pode fazer mil coisas mal. Basta chegar ao pé de nós, sorrir, dar um beijinho, um abraço. Passa tudo.